Fala galera, beleza? Amor é o dinheiro na área, fechamento diário começando aqui. Que dia, hein? Valdade de fazer nada, frio pra caramba, tá bom? Queda no mercado, dia xoxo, tá bom? E aí, lógico, vai um cafezinho aí, um treino noturno pra dar uma animada, só que não só isso, tá galera? Presta atenção. Desceu o rejeito a novo pedido para adiar julgamento por 7 votos a 1, tá bom? Então, tá saindo uma privatização do forno aí, tá bom? E aí dá pra assistir lá e blá 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 blá. E aí, isso daqui, ó. E bove cai, cai, cai sim, mas Wall Street tombou mais, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aí, no que aconteceu no mercado hoje. Como sempre, dia de queda, a galera já entra na depressão aí, mas hoje é mais pelo frio, né? Pelo amor de Deus, né? Tá frio, não tá? Aqui em São Paulo tá um absurdo. Deixa o like aí, se inscreve, compartilha, depois a vinheta a gente começa. Bora lá, então. Olha que queda chata, né, galera? Quase 3% de queda, galera. Presta atenção. 3.200 pontos de queda. Olha o gap de baixo. Olha que pancadaria esse mercado brasileiro. É coisa de louco mesmo, tá bom? Olha lá que pancadona de baixa, tá? 346 bi de volume. No gráfico de 15, a gente teve um repique bacana e depois foi ladeira abaixo. Tá bom? 346 bi, galera. 2.9 de queda. Acabou. É só isso que eu tinha pra falar. Não tem mais nada. Tá bom? O gráfico semanal já fica negativo também. Devolve toda a alta da semana aí. Então, 900 pontos negativos na semana. Quarta-feira foi uma quarta aí que chega com frio. Chega com frio no mercado também. E o dólar? O dólar deu aquela... De novo isso daqui? Não. O dólar deu aquela decolada lá que nós gostaríamos? Não. Tá bom? 0,86% aí de alto que nós gostaríamos? Não, que nós não gostaríamos. Enfim, deu pra entender, tá? 171 bi de volume. O dólar sobe, mas sobe um pouco mais tímido aí do que um mini índice cai. Tá bom? Então, dia de tombo no mercado. Até que é natural aí que o dólar suba um pouquinho. Tá olhando o gráfico de 15. Foi um movimento bem oposto aqui ao gráfico de 15 do mini índice. Claro, dadas as devidas proporções, tá bom? Então, tem novidades aqui. Dólar e índice. E a Oi? Oi caiu, né? Foi lá pra 0,66. Colocou a perna no 0,65, tá? E aí, claro, a galera reclama aí que quando o índice sobe a Oi não sobe. Mas olha, hoje despencou, tá? Essa queda do nosso índice aí seria uns 20% de queda nessa Oi. Se ela estivesse volátil ali ao nosso mercado mais macro, tá bom? Claro, a gente enxerga uma cautela aqui na Oi. A gente enxerga um desânimo na demanda aí. Volume baixo. 2,94% é chato. Mas a gente chegou no 0,66 aí. Atenção, tá bom? Falei um pouquinho mais de Oi hoje na área de membros. Pra quem quiser ou estiver interessado. Talvez eu faça um vídeo aí falando sobre Oi mais tarde. Mas, enfim. Oizinha cai aí. Gráfico semanal já bem negativo de novo, né? Acho que foi 8% na última semana. E aí nós agora nessa semana temos mais 4,35 negativos. Que dá uma quedinha de 22% desde a terceira semana de abril, tá bom? Oizinha aí. Continua deixando a galera diariamente chateada. Ainda mais aquela galera que não entende. E olha, a loucura ela vai se reciclando, tá? Agora eu comecei a ver uma galera comentando que o ativo não volta mais pra R$1,00. Por exemplo. Ou que não se move mais depois da saída da recuperação judicial. Incrível, né? São achismos que não sei de onde que surgem isso. Ah, de verdade. Eu vejo comentários da galera falando. Ah, Oi não se mexe mais. Mesmo depois da recuperação judicial, Oi não sobe mais. De onde tirou isso? Tive que dar uma pausinha aqui pra espirrar. Mas, enfim. De onde que tirou esse pensamento? De onde que sai essa informação? Qual que é a base desse achismo? Nenhum, né? Apenas quedas aí. Deixando a galera um pouco mais louca. Tá? Então, de olho em Oi. E cash 3. 3,94% de queda. 68,61 milhões de volume. E cash 3 volta abaixo dos R$2,00. A alta fica apenas 1,56%. Um diazinho chato da queda também. Tá? E aí nós temos aqui uma região de resistência anterior. Como região ali de suporte. Tá? Cash 3. 3,94. Mata um pouco aquela alta. Já tinha começado uma quedinha no dia de ontem. Apenas seguiu o mercado aí. Um certo temor, desânimo de compra aí no dia de hoje. Tá bom? Baixa o volume também. Nós compararmos que os últimos volumes são R$75,00, R$75,00, R$76,00 milhões aí. Hoje nós temos R$68,00, tá? E RB 2,45. E nada que estica, não estica mais, hein? Olha lá. R$45,41 milhões de volume. Nosso gráfico da RB agora com 8,43% de queda. No semanal. 2,45 no dia de hoje. E nós temos uma RB com acréscimo de alugados. A gente falou sobre isso lá no Bom Dia Análises hoje. Agora pela manhã. Tá bom? Enfim. É, IRB acaba seguindo o mercado aí, caindo. Tem mais volume que a Oi hoje, hein? IRBzinha aí. Mas a queda bem similar, inclusive. Quedinha aí de demasiada cautela e força vendedora dando uma pressãozinha aí. Nossa querida IRB. Tasa 4, 0,10, hein? 0,10 é bom. Andou pra lá, andou pra cá. Gráfico de 15 deixou um leve upside de 1,07%. Chegou a bater 1,71 negativo. Fecha ali no after um pouquinho positivo. Mas é 0,10 também é 0,0, né, galera? Um dia aí de bastante indecisão para Tasa 4. Começa a mostrar um sinalzinho aí de reversão. De repente vai sentindo uma comprinha antes, no meio do caminho, né? Antes de chegar lá no 19,23. Se é que vai chegar, tá bom? Então, de olho em Tasa 4. 19,4 milhões aí de volume. É o que tem pra hoje. Cogna, 2,21. Também não cai muito, né? Não entrega toda a alta ali do dia anterior, tá? Ontem a gente teve uma alta bacana de 5,86. Hoje, 2,21. A gente olha pra semana ainda positiva, tá bom? Então, 90,56 milhões. Volume financeiro da semana, 358. Hoje, um dia de baixo volume pra Cogna. Nós vimos um volume um pouquinho mais interessante no próprio dia de ontem. Tá bom? Então, Cogna devolve um pouquinho. Se comparado ao resto dos ativos que vimos até então, a maioria deles aí não fez um movimento tão defensivo quanto uma Cogna pra manter uma alta semanal. Ó, Gafisa caiu drasticamente. 5,44% aí. Vai lá pra 4,79 a semana. Obviamente, hoje negativo a semana. Mas ontem não teve um movimento muito bom também. Gafisa voltando ali pro 1,36, que foi a nova mínima do ativo. Tá feio, né? É desova atrás de desova, atrás de fuga e fuga e fuga e fuga em Gafisa. Tá bom? 5,44. Respira aí, vai fundo. Haja paciência. Esse Gafizinho ainda na sangrada, tá? JHSF, 1,41, hein? Deixou lá o 7,05 como região de suporte e virou resistência agora. Voltamos para uma acumulação anterior aqui, lá da segunda-feira, tá bom? Foi uma defesinha aqui e eu espero que não volte para o 6,76. De olhom, JHSF também com queda, hein? Por enquanto, nada subiu. O único 0x0 foi das A4 ali, no 0,10. Via 3, 2,34% de queda. Nós temos uma viazinha aí com 125 milhões de volume. Quando a gente... Nossa, bem baixo o volume, né? A Mer 3 cai 0,3. Um diazinho de queda que não nega a semana de alta aqui da Via 3, com 5,04. Mas hoje 2,34 dá uma desanimada, com certeza, tá bom? Chegou a bater ali os seus 4% de queda, hein? Atenção é para a Via 3 e esses 2,34% de queda aí. Ok, vai. Dá para passar. Dá para compará-la ali com uma Cogna, por exemplo. E Magalu, 5 pontos... Bandeirantes, hein, galera? 5,58%. Chegou a dar um upside de 2. E aí o 3,58 realmente está chegando. A gráfico semanal já começa a negar aí a reversão na semana passada. 15% de queda. Magalu a 3,72. Via a 2,92. Como eu já falei ontem, preparem-se, hein? Logo você verá pessoas afirmando com força total. Unhas e dentes. Que Magalu está mais barata que Via. Cozã, 3,68% aí de queda. Brigando lá no 18,26. Que pancadinha hoje para a Cozã, hein? Também deu uma quedinha chata aí para a semana, tá? 3,89% aí negativo na semana. Mas já estava negativo anteriormente, tá bom? Apesar da leve alta aí do dia de ontem. Testa o 18,26. Pode ser uma pontinha compradora para quem gosta de Cozã, tá bom? Afinal, o mercado todo afundou hoje com o temor global e etc. Vamos ver quais são os próximos capítulos de Cozã, tá? BBS 3, 1,43% de queda, hein? Jogar para frente aqui a nossa região do 35,86 ali, que é uma região de suporte. Região de acúmulo, né? E aí bateu nesse patamar, tá? Gráfico de 15 mostra ali como chegou ali e deu uma paradinha, tá? Brigou lá no 36,67. Ficou a fazer 1,22 de alta, tá bom? Meu Deus do céu, quase derrubei todo o meu café aqui. Enfim, gráfico semanal. Gráfico semanal ficou 2,28% de alta aqui. Então ainda não negou toda alta. Teve gapzinho de alta ali no dia de ontem, tá bom? Então, banco do Brasil aí, leve queda, tá bom? O YouTube 4 deve ter caído também, 1,43%, idêntico à BBS 13. Sambi 11 cai 2,77% e BBS 4, 1,86%. Ou seja, foi um dia de queda de grandes bancos mesmo. E aí a semana de BBS 4 também se mantém positiva. BBS 4, BBS 3 ainda mantém aí um certo interesse em grandes bancos. Tudo normal, tá? Apenas um dia de queda, um pouco demasiado. E não só aqui, lembrem-se disso, tá? Não só no seu ativo, em todos os ativos. PetroRio, adivinha onde é que ela foi? 5,05% de queda, voltou lá para os 25, hein, galera? Eita amor por uma região, tá bom? 615 milhões de volume, hein? Bastante voluminho aí, se bem que foi mais ou menos a média, né? É, um pouquinho acima da média, né? 7% de queda na semana, nem PetroRio escapou, tá bom? De olho aí, hein, PetroRio, cuidado, hein? Esses 25 aí pode ser uma oportunidade de ponta compradora, mas pode ser um desastre também. Muita cautela, tá? Eletrobras, 2,16% de queda, galera. Mesmo com boas notícias, privatização é queda. Testou o 41,83, deu uma estilingada aqui, inclusive. Estilingada perigosa, inclusive, hein? Olha só, o gráfico de um minuto tá aqui também? Tá aqui, né? Deve ter sido mais ou menos quando ele pediu a vista lá, mas enfim. Dia de queda, uma entrada de força compradora posterior. E aí ficou zanzando ali, nossa Eletrobras mantém uma, opa, aqui ó, uma semaninha de alta. Tá bom? Uma semaninha de 3,12%. Vamos ver qual será o resultado dessa privatização aí da Eletrobras. Atenção, atenção todo mundo, hein? Atenção todo mundo para a Eletrobras, nem ela fugiu de uma quedinha no dia de hoje. Nelgridzinho é 0%, 0, né? 0%, né? Tem padrão de reversão ali no semanal. Semana mantém uma certa alta. Esse tempo frio tá arrebentando com a minha rinite. Nós temos aí 2,20 milhões de volume. Um dia de 0 a 0 com baixíssima variação aqui, né? Foram 7 centavos aqui no total de unidade, no caso, né? Contando do 15 até o 21. Bem fraquinho, tá? Sabesp, 3,11%. Testando lá o 44,65% como resistência, hein? Virou suporte, depois vira resistência aí, nossa querida Sabesp, tá? 154 milhões de volume e a semana fica negativa, 1,55%. Hoje foi um dia bem chato para a nossa querida Sabesp, tá? E Sanepar, 0,45%, hein? Sanepar mantém uma semana em alta, hein? Olha lá, ó, 0,61% de alta, ainda mantendo uma altinha aí. Sanepar acaba um pouquinho melhor que o Sabesp, hein? Mas é queda generalizada no mercado. Dá até para entender um pouquinho a Sabesp. Eu vi uma matéria esses dias falando sobre a privatização da Sabesp aí, que pode trazer um destravar da cotação. Acho que eu vi até papo de R$70,00. Mas, enfim, não invista por causa disso, tá? Ainda acho que Sanepar está um pouquinho mais atraente depois da alta que a Sabesp já fez. Apesar de Sabesp estar num repique interessante. Acho que Sanepar faz um pouquinho mais de sentido ainda. Já que estamos numa RTB rompida, num repique. Saindo desse repique, podemos aqui pegar grandes altos em breve aqui em Sanepar, tá bom? Mas você que escolhe, tá? É só um bizu, tá bom? Lembrando, se você não é membro do canal, aproveite para virar membro do canal, tá bom? O botão seja membro está aqui abaixo. Tem bastante coisa exclusiva lá. Inclusive, o vídeo de hoje eu falei bastante sobre a minha carteira privada, lá na área de membros, tá bom? E aí, eu estopei algumas ações, comprei uma outra lá. Só que é exclusivo para membros do canal. Se você não é membro, vire. Vai gostar do bizu, tá bom? Te garanto. Pose 3, 2,29% de queda, hein? Positiva e volta abaixo do 7,78%. Gráfico de 15 mostra esse repique aqui como uma região de resistência. Dia de queda, semaninha quase no 0 a 0 novamente, né? Ficar 0,65% aí de queda. Nossa querida Pose 3, tá? 15,23 milhões aí de volume. Tem novidades, né? Fechamento até fica meio chato nesses dias de queda sincronizada, né? 2,53% de queda para a Vale. Foi gap de baixa. E continuou na sua baixa. Adivinha só onde é que ela chegou perto hoje, ó. 77,42% foi a mínima. Indo buscar lá o 77,20% que vai até o 7,654 ali como região de suporte, tá bom? Obviamente, Vale. E grandes bancos caindo. A gente imagina uma queda de mercado e foi o que aconteceu, tá bom? Só que com tudo o resto caindo também, fica complicado e o Evov dá uma despencada, tá? Hoje cai, ontem subiu. E de repente amanhã, sexta-feira, sobe em tudo de volta. A atenção para o mercado, tá? Embraer, 5,79% de pancada, né? Nem quer disso daqui, hein? O gráfico semanal fica negativo, 6,06%, ou seja, já estava negativo. Nós rompe patamares importantes ali, como o 12,32% que foi servido de repique. E o próprio 13,10% que volta no after como um suporte, tá bom? Pode ver que o 13,58% até brigou aqui como região de suporte. Embraer deu uma despencada. E as aéreas? Gol cai 3 e azul cai 4,33%. Ou seja, gol 4 devolve toda a alta do dia anterior, basicamente. Tenta brigar ali no 14,85% para resistir um pouco. A semana ainda mantém uma leve alta, né? De 2%. E a azul 4, deixa eu ver também, né? Devolveu ali quase tudo. A semana mantém uma leve alta aí de 2,66%. Mas é uma decepçãozinha nas aéreas, porém esperado, né? Acho que só o mercado caiu as aéreas, não. Então, gol 4 e azul 4 caem. Surpreendentemente, azul 4 mantém uma alta semanal maior que a gol 4. Por conta aí de uma alta maior prévia, tá bom? Mas ambas aí, talvez repiques para entradas aí nas aéreas. Faz bastante sentido, na minha opinião, tá bom? Aéreas aí sigam carregando a azul 4. Para maiores bizus sobre a carteira privada, entre lá na área de membros, tá bom? De olho aí nas duas aéreas queridas do coração. Quedas que meio que compensam o movimento das duas. Falando em pancada, multi 3, 4,76% de queda. 2,08% aí na semanal, tá bom? Hoje negativa bastante, briga lá no 25 e 40, região de resistência, tá? Uma certa volatilidade na abertura. Mas que foi só pancada de baixo. Quando a gente olha para trás, presta atenção. Região de suporte, tá bom? Lá do dia 12 de maio que foi a quinta-feira, tá? Então, quedinha aí em multi 3. BR Moss também sofre essa queda. A USO 3 também sofre essa queda. E GTI, será que sofre também? Também sofre. Tudo cai hoje, hein? Pancadinha geral e hoje até faz um repique numa LTB, hein? De repente, esse é o repique oficial para entrada aí de multi 3. Vale a pena prestar uma atenção com um pouquinho de carinha, hein? Atenção aí em multi 3. BMG B4, tadinho. 3.20% aí de queda. Gráfico semanal ainda positivo, 1.87. Mas realmente, tira um pouco do esforço do ativo ali que estava numa subida essa semana, tá bom? Mas também, menos de um milhão de volume. BMG segue sendo aí um ativo um pouquinho mais apanhado, né? Apanhando, no caso. Lojas Render 2.04%. Se tudo caiu, você acha que Lojas Render não vai cair? Amar 3 cai mais... CA cai 8... Nossa, assim, a CA é muito volátil, né? 8.24. Guaranapis 4.18. Soma 3 cai 3.94. E Arezzo cai 1.1. Só Arezzo caiu menos que Lojas Render, hein? Pra você ver aí, a gente reclama aí de volatilidade. Quando não sobe igual os outros. Mas olha, não caiu igual os outros também. Lojas Render mantém uma leve, 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 leve alta de 0,12% no semanal, tá bom? Devolveu bastante desde ontem, né? Apesar da alta aí do dia de ontem. Porém, nós temos uma semana de alta ainda pra Lojas Render, tá? Atenção aí para Repix. Para aproveitar aqui, ó, regiões de suporte anterior. Pode ser uma possível entrada, tá bom? Atenção aí para Lojas Render. BF3, 2.87. Realmente, esse 11,90 aí se mantém como uma região de suporte do ativo, tá bom? BF3 aí, bonitinho, 2.87% de queda. Mas olha, o gráfico semanal tá quase num 0 a 0, tá bom? 0,41%. Marfrig aqui, deixa eu ver. 2,07% de queda, tá bom? JBS também, 2,32%. BF3 acaba caindo um pouquinho mais. Negativando a semana, depois uma retomada de ontem. Mas é isso, tudo caiu, né? Banco Inter também, ó. 8,62% de queda da abertura de ontem até hoje. 11,16%. Foi a pancada, né? O gráfico semanal já fica feio de novo, né? Fica lá os seus 6,10%. É um ativo volátil, não tem jeito, né? Voltamos para 14,32%. Caiu. Já amanhã vem um dia de alta, vai lá e rompe o 16,60%. Banco Inter, né? Se você não se acostumou ainda, bem-vindo. Tem golfo de alta, hein? Então, cuidado que essa semana toda aqui pode ser só um repique para mais altas nas próximas semanas, hein? Banco Inter aí, 8,62% de queda. LocalWeb, 15,99% de alta, com 532 milhões de volume. O gráfico semanal agora fica, obviamente, lindo. 22,71%. Parece que ela teve um resultado muito bom. Afterzinho vem com realização, tá bom? Cadê, ó? É isso mesmo? Leilão, né? Foi leilão isso? 16,46. Acho que ela chamou leilão, né? Enfim, tá? LocalWeb aí fecha lá no 682. Afterzinho dá uma realizada. De qualquer maneira, fechamento lá no 15,99%, hein, galera? De porcentual de alta, né? Até me perdi aqui agora, tá bom? Mas, enfim. LocalWeb aí, excelente alta. É o que eu sempre falo, né? Motivos micro geralmente ganham do motivo macro. Mas não fica investido só por causa disso, pelo amor de Deus, tá bom? Então, o que está acontecendo com o LocalWeb agora? Pode ser o que acontece com o Oi daqui a um tempo, com o IRB, com o Cash3, por exemplo, tá bom? Então, de ouro e na alta de LocalWeb. E, claro, se você não comprou na baixa, ficou um pouco mais caro agora, eu diria, hein? Um pouco, tá bom? Atenção para a LocalWeb. Tips 3. Colocou a perninha lá no 1,53 e não deu certo, tá bom? Ele voltou ali. A semana ainda segue em alta, hein? 0,69% de alta. Coloca a perninha no 1,53 e volta aí. 5,23% de queda. Tips 3 com 1,13 milhão de volume, hein? Mas foi dia de queda até pra ela, tá bom? Atenção aí, de repente busca um E21, vá com calma aí, essa linha aqui de baixo. Tips 3 merece um pouquinho de cautela aí, se você for comprar, tá? Petrobras, pra terminar aí o combo pesos pesados de queda do nosso IBOV. 2,73 bid volume com 1,64% aí de queda. Gráfico semanal fica feinho agora, né? Fica 1,96 e o gráfico diário fica 1,64, tá bom? De qualquer maneira, Petrobras obviamente ajuda o nosso mercado a cair junto com vários grandes bancos. É uma unanimidade de queda no dia de hoje, tá bom? Vai comprar Petrobras? Tá com calma. Porto Belo, 4,25, volta lá pra 8,47, hein? Olha lá a regiãozinha de suporte, o gráfico semanal até mantém uma certa alta. 0,71, mas entregou grande parte, né? Chegou a bater de 7,58. Tá bom, Porto Belo? 4,25% aí de queda. Queda braba, hein? Triste fim para Porto Belo pro dia de hoje. Tinha-se 3, 0,8% de queda, né? Ativo conservador, é ativo conservador, ó. 0,62 para V23, tocamos lá no 3,83 e aí respeitamos aqui uma queda de leve, né? Olha lá, tinha-se 3 bem mais tranquila a queda do que outros ativos. Sustenta uma semana de alta de 1,94, tá bom? Tinha-se 3, Telecom, né? Bem que Shopping, é o que eu sempre falo, né? Telecom, grandes bancos e elétricas. Aí você coloca Shopping como intruso aí no Quarteto Fantástico. Shopping era uma quedinha um pouquinho mais chata hoje. Um pouquinho mais volátil, tá? P3, SA3, tadinha. Gráfico semanal ainda mantém uma alta ali, ó. 0,7%, mas hoje aí, 2,94 com 529 milhões de volume. P3, SA3. Não tem muito o que falar. É só queda atrás de queda, atrás de queda. VEG cai, cai 1,78%. Padrão aqui de reversão. Olha lá, ó. 0,26, já tinha padrão de reversão na semana passada. Esperamos uma quinta e uma sexta melhor. Mas hoje foi 1,78% de queda em VEGzinha. CVC, 3,52. Espero que não volte para o 11,71. Mas aí fica 3,6% de queda aí na semana. Ou seja, hoje foi meio que o pivô da queda da semana aí. Vamos observar os próximos dias. Pets fica 2,46. Ainda assim, uma semana de alta, né? Semana aí com 0,75. Bastante ativo, deixando aí uma semaninha de leve, leve alta, hein? E aí, hoje devolve um pouquinho. E home 3, 3,46, hein? A semana estava muito boa, mas também, ó. Também deixou uma semaninha aí de leve alta, tá? Nosso mercadinho não está fácil, galera. Tem bastante oportunidade agora. Nosso mini índice, 2,8% de queda. Dólar 0,55 de alta. Termina o dia aqui meio dando uma pancadinha. Prestem atenção no mercado, tá bom? Prestem atenção nas oportunidades. Prestem atenção aí no longo prazo, tá? Não percam a cabeça por causa de quedas momentâneas. Por mais drásticas que elas sejam, beleza? Não perca. Se você não é membro do canal, no primeiro comentário tem um vídeo especial de membro hoje sobre a carteira privada. Deixa o like, se inscreve, compartilha e vire membro como vocês. Fica com a vinheta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho